O meu nome é o Amaral. Meu nome é São Tomás de Insecão. Você vai aprender uma carreira e te dar o Cidadão para a sua vida. Você pode estudar o Cidadão na cidade e você pode estudar o Cidadão na cidade. Você pode estudar o Cidadão na cidade, o Cidadão na cidade e a sua vida. E aí, o povo homem é, o povo chega lá, o povo ama toda venda. E aí, o povo é... o povo não deu a primeira. E aí, o povo quer dizer aqui, O povo saiba sair lá, o povo quer dizer lá, Amém. O que é isso? Amém. 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 A gente não tem que ser mais fácil, mas não tem que ser mais fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Amém!